O esporte me ajudou bastante e eu tive um professor, um mestre, que me ajudou muito também. Ele me aconselhou, foi tipo um pai. E aí, esse meu mentor no satanismo, que eu dei o nome de Marlon na série Filho do Fogo, onde eu conto melhor essa narrativa, ele se colocou muito paterno para mim. Então ele foi um tipo um mentor espiritual. Ele me ajudou em muitas coisas, me fez enxergar muitas coisas. Claro que dentro do verniz é a doutrina satânica, mas muitas dessas coisas tem um desdobramento na convivência humana. E o relacionamento deles falava muito alto, então eles eram unidos. Por exemplo, você não vê hoje maçom pobre, maçom não passa necessidade, porque os maçons se ajudam. Você não vê judeu pobre passa necessidade, judeus se ajudam, muçulmanos se ajudam. Então o cristão muitas vezes não se ajuda. É aquele negócio, parece meio que cada um por si e Deus por todos. Parece não, né? Pois é, o negócio está ficando feio, só pede dinheiro, sabe? Então ficou muito corrompido o sistema, né? A doutrina cristã é linda, maravilhosa. E existem raros e honrosas exceções aí que é o remanescente fiel, são centelhas que brilham, né? Que trazem a luz de Cristo para esse mundo. Mas infelizmente os grandes sistemas estão bem corrompidos. Bem corrompidos. Aí eu fui assim, doutrinado pelo satanismo. Aí chega um ponto que eu acabei acreditando que realmente o diabo era o cara. Ele era o todo poderoso, ele se rebelou contra Deus, ele fez um reino maior, mais forte, mais poderoso do que Deus. Então ele estava ganhando. Se você olhar para o mundo ao redor, a arena de combate do mundo, né? No teatro da vida, você vê que aparentemente o diabo leva vantagem, né? Porque as pessoas não buscam a Deus por amor. As pessoas vão na igreja porque querem a prosperidade, querem o dinheiro, querem a cura, querem o milagre. E não estão indo lá porque amam a Deus. Ou vão pela balada, vão pelo show. A igreja, para tentar atrair as pessoas do mundo, coloca estratégias do mundo, digamos assim. Tem a balada gospel, tem carnaval gospel, tem festa junina gospel, só falta o inferno gospel, tem tudo. Posso falar? Nunca vi esse carnaval gospel. Tem, eu só não vou citar o nome dos locais para uma questão ética. Mas não longe daqui tem. Sério? Eu te falo em off. Então, aí o que acontece? O sistema realmente começou a ficar corrompido. E eu comecei a achar que realmente o diabo estava levando uma larga vantagem. Os feitiços funcionavam, aprendia algumas feitiçarias no começo, né? Aquilo funcionava, né? Não sei se era o poder da mente, se era placebo, mas estava funcionando. Eu estava fascinado com tudo aquilo. Muita coisa aprendendo. E a dinâmica era muito legal. Mas, espera aí, você aprendeu a fazer os feitiços, mas tipo, os feitiços fortes? Não, começa com o básico. Começa com coisa simples. Não, não, lógico. Tudo começa com o básico. É, bem básico. Mas, por exemplo, quando você estava nessa coisa do satânico, ali aprendendo, você se transformou em que no final? Tipo, você virou um mestre? Eu virei um feiticeiro, né? Um feiticeiro, tá. E aí você sabia fazer mesmo as magias? Sim, sim. Aprendi. Fortes mesmo, assim? Sim, aprendi. Não magia do que o pessoal fala que é magia São Cipriano, capa preto, isso aí não é, né? Anos luz de distância, né? Os livros adotados pela Irmandade, por essa seita, são livros que, segundo eles, foram escritos por Salomão. Porque houve um momento histórico que Salomão, ele se afasta de Deus, né? E ele se inclina a deuses pagãos, dentre ele e Astarote, né? E nesse momento que Salomão viveu e abraçou o ocultismo, esses deuses pagãos, ele aprendeu muita coisa, era o cara mais sábio do mundo. Então ele escreveu livros, né? Onde supostamente você tinha domínio e controle dos demônios. Você podia controlar esses demônios pra te servir. Na verdade é um grande engano isso. Mas você tem realmente a ilusão que eles estão no seu comando, que você tem uma aliança, que você tem um pacto com eles, né? E os rituais ficam cada vez mais ricos em elementos, né? Então os primeiros são mais simples, depois você vai vendo o ritual que você vê materialização demoníaca, né? Peraí, você vê materialização demoníaca? Vê, materialização demoníaca. Em alguns locais, espíritas, vai... Mas você viu? Vi, mais uma vez, mais uma vez. Vi e eu relativizo muita coisa. Eu sempre pondero, putz, tem erva aqui no ar, tem incensos, né? Que podem ser alucinógenos. Tem um negócio que eu tomei. Tem um chá de cogumelo ali. É, então, assim, eu sempre ponderei bastante esses detalhes, né? Essas variantes. Mas houve situações que realmente eu propositalmente deixei de tomar algumas coisas, algumas substâncias, pra testar, pra ver se realmente meus sentidos estavam capturando aquela informação. No espiritismo, eles veem algo semelhante a isso. Eu já vi que eles formam formação de ectoplasma. Tem fotografia até disso, né? Ah, sim. Mas ali tem materializações mesmo. Materialismo na sua frente. A Bíblia diz que anjos se materializaram, né? Tem historicamente falando. Calma que a gente vai entrar nessa parte dos anjos. Teve uma queda dos anjos também, não tem isso? Uhum. Tá. Só pra entender uma coisa. Peraí que essa parte aí... Tá. Você viu materialização... Aí eu te pergunto assim, quando você vê materialização das coisas ruins, é como... E é mais ou menos como pintam pra gente? Não, lógico que não. Demônio vai aparecer com você de chifre, vermelho, calda, tridente. Ele aparece belo, bonito. Uma figura humanoide, né? Mais bonita, né? Homem bonito. Até porque, aproveitando esse gancho de um homem bonito, a gente tem o diabo, mas... Mais... Música 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 Música